Com o objetivo de valorizar o trabalho dos artesãos de Xancherê, acontece até o dia 23 de dezembro uma feira realizada pelo Núcleo de Artesãos do Município. E aqui você encontra as mais variadas peças. Encontro de tudo. A gente tem crochê, tricô, tear, toalhas, biscuit, camisetas, cuias com pérola, artesanato esotérico, uma infinidade. Então está bem diversificado, o pessoal está preparado para praticamente todos os gostos. Quinze artesãos estão expondo seus trabalhos. A Gabriela, há seis anos, começou a fazer laços como uma renda extra. Mas hoje o artesanato é a sua principal renda. Eu comecei a trabalhar faz uns seis anos em casa, como um complemento da minha renda. E eu utilizava materiais que sobravam do trabalho da minha mãe. Minha mãe é artesã também, ela faz patchwork, tecido. E aí eu fui aperfeiçoando. A valorização do trabalho da artesão acho que é uma coisa muito importante para qualquer município. Tem todos os tipos de comércio. O artesão é uma pessoa que trabalha para o seu sustento. Tem muitas mães, inclusive empreendedoras, eu sou uma delas. Tem muitas colegas que trabalham assim. E é importante. É uma ferramenta de sustento para muitas pessoas. O artesanato hoje não é mais como um tempo atrás, que o artesanato se resumia em crochê, praticamente. Hoje não, ele é bem diversificado. E o próprio público está exigente com essa questão de qualidade. Então existe uma indústria muito grande por trás disso, fornecendo materiais, cursos e aperfeiçoamento para quem trabalha com artesanato. A feira acontece na rua José de Miranda Ramos, no prédio do antigo Banco HSBC. Das 14h às 22h a gente vai nesse horário até sexta. Daí sábado e domingo, horário do... Sábado, domingo e segunda, horário do CDL. A gente vai acompanhar o horário deles. Música